Fala aí galera, beleza? Estou aqui pra gente ver mais um vídeo e dessa vez galera eu estou trazendo pra vocês os últimos vídeos da casa como tivemos um vídeo aí, caraca, relampiou lá. Como tivemos um vídeo aí explicando tudo pra vocês como vai funcionar, essa semana vai sair os últimos vídeos da casa. Então eu quero todo mundo aí no canal a partir das 6h30, o vídeo vai sair 6h30, eu quero o apoio de todo mundo aí que gosta dos vídeos da casa pra acompanhar o final dessa série que vai ser incrível e hoje a gente está aqui com um propósito só que é pegar a Amanda e a gente não vai sair daqui enquanto não pegar ela e acabar com tudo isso e dessa vez tentar pegar de vez. A gente aprendeu muito com os vídeos, a gente viu tudo o que estava acontecendo e a gente já bolou uma estratégia que a gente vai pegar, meu, já era. Já era de vez. Já era, porém a gente conversou muito antes disso, até a irmã dela topou, porém ela falou que não queria topar, estar junto aqui com a gente pra fazer isso, né? Mas, enfim, galera, tem muito bicho aqui, eu tô aqui com a Lara. Dá oi, amor. Oi. Ela tá gravando a visão do Léo, então vai lá no canal dele que também tem. Tô aqui com a Nayara, com a Larissa, com a Flávia e com o Mazinho, né? Enfim, galera. Deixa eu falar uma coisa, hein? O que? Eu tô aqui de cabeça baixa e tô aqui mexendo aqui no WhatsApp com todo mundo que entrou em contato comigo, que é seu fã, que gosta pra caramba e muita gente, cara, mas muita gente mesmo pediu pra você mandar um beijo. E eu queria falar o seguinte, é humanamente impossível, que seria o nome de muita gente, imagina só, não daria, mas eu gostaria muito de mandar um beijo pra todos vocês, fãs do Ítalo, que curtem, que apoiam e que eu tenho certeza vão continuar apoiando, porque, ó, é gente boa, merece. E ajudem, galera, ajudem esses vídeos, que esses vídeos aqui, meu, a chulapa esquenta. Desculpa atrapalhar. Enfim, vamos fazer o quê primeiro? A gente vai dar uma olhada por dentro da casa ou por fora? Acho melhor dar uma primeira por fora. Porque, e antes de tudo, hoje a gente já sabe que a Amanda tá aqui, porque a gente viu ela antes de começar a gravar esse vídeo. A gente esperou a hora certa pra começar a gravar. Então vamos já partir onde ela tava? Pronto. Pra ir lá pra cima? A princípio, cara, é só deixar claro aí, que a Nayara e a Flávia só decidiram realmente fazer esse vídeo agora. Porque ao final, a galera não sabe, mas, meu, ó, a Nayara tá cheia de mordida aqui, cara, tá toda pretinha o braço dela, ó, a perna e tal. Então ela parou de gravar esses dias todos aí por conta disso. Ela tem uma alergia muito forte, uma alergia muito forte. Então, beleza? Mas, por amor aí. Vamos lá. Vamos que o negócio tem que ser trenético, mano. Vamos dar uma olhada lá em cima? Amor! Hum? Vem, vem vindo aqui. Cuidado aí que... Tá com muito bicho aqui esse lugar. Ahn, galera, pra vocês verem que realmente é o final. Deem uma olhada no mato, como abaixou tudo aqui, como a gente limpou tudo. Porque a gente vai entregar, né? Então vem um cara aqui. O cara limpou, galera, no dia 1, uma curiosidade. No dia que ele tava limpando, ele sumiu e eu não consegui pagar ele, né? Ele sumiu. É, ele sumiu. Não tô sabendo isso daí, não. O cara veio aqui e limpou. Daí eu combinei de novo, tirar o dinheiro pra ele e sumiu. Ele sumiu, cara. Ele limpou aqui e sumiu. É. Que estranho. Enfim, galera. Nossa, é verdade, mano. Tá cheio de música aqui, velho. Olha o Boris. Nossa senhora. Mano, tá muito quieto aqui. Sim, nossa. Deixa eu ver essa piscina, tá? Cara, nesse tempo que a gente tava esperando você, irmão, eu vim até aqui, cara. Escutei um barulho enorme aqui desse lado, velho. Pra lá? Pra cá. Eu tava descendo aqui, ó. Eu tava descendo. Aí, por nada. O barulhão aqui, ó. Bem aqui, cara. Mano, eu só sei de uma coisa. Hoje, todo mundo vai ter que ficar muito junto, porque hoje os vídeos vão ser perigosos. Bem perigosos. Talvez é pra cá aí mesmo. Vai, sabe? Vem pra cá. Vai, sabe? Vem pra cá, mano. É, mas por aqui, pelo menos, eu não tô ouvindo nada. Também não vi nada de estranho. Nada mesmo. Ah, será que não tem nada lá embaixo? Ou mais ali perto da mata? Ou lá dentro, né? É, ou lá dentro. Mano, vamos descer aqui. Aproveitar que tá cortado. Vem devagar. Oh! Opa! Opa! Tá vendo aí? Tá vendo aí? Tá vendo aí? Amanda! Amanda! Não chama ela. Não chama ela. Ela tem que chamar. Ela tem que chamar. Você não tem nada de você, aparece? Ai! Correu alguma coisa pra lá. Vocês viram? Ah, mamãe. Eu vou te dar aqui. Mano, será que não é de cima? Pera aí. Você viu lá? Vamos ver se não tem nada. Não. Mano do céu. Caraca, velho. Não vamos ficar aqui não, mano. Não vamos ficar aqui. Pode acertar esses negócios na gente. O que é isso? Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Mano, da onde veio isso aí? Cuidado. Cuidado que você aí tá podre. Mano, vamos fazer o seguinte. Vamos dentro de casa. É o mais seguro. E galera, a gente vai pra dentro de casa basicamente. E quando... Eu acho que eu não vou gravar lá porque lá não vai ter nada. As coisas tá aqui fora. Quando acontecer alguma coisa, a gente ouve algum barulho aqui fora, a gente vem pra cá rapidão. Então a gente já volta aí com vocês. Galera, seguinte. A gente tá aqui e fez um barulho pra cá. Daí eu falei pra gente começar a gravar o mais rápido possível. O que foi? Eu vi uma coisa ali, velho. Você tá louco? Juro por tudo, velho. Eu vi um cara. Um cara? Juro por tudo. Eu não tô usando. Mano, nunca, gente. Fica um rosto, velho. Deve ter sido reflexo. Tá louco? Ah, com certeza, mano. A gente nunca viu um cara aqui. Falando, tô falando. Tem coisa ali, velho. Tem um cara ali, ó. Cara, mano. Mano. É Amanda, velho. É Amanda, é Amanda. Fica aqui, vai. Amanda! Mano, ela é muito igual a camisa, é loucura. Isso que ela falou, né? Camilhas? Amanda? 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 O rosto deve estar machucado, velho. Não dá pra ver? Tá bem machucado. Nayara, fica aqui, caramba. Tá querendo ir pra frente? Pera. Amanda, o que você quer? Nayara. Que? Você é louco? Nayara. Ela sumiu. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Nayara, porra, se liga. Fica, eu seguro na área. Não, não tem isso. Fica aqui, filha. Ela tá saindo, ela tá saindo. Segura no papai. Acerta aqui. Puta, velho. Mano, que perigo, velho. Tá com a... Que perigo, velho. Puta, tá sem gasolina. Não dá pra gente usar. Sem gasolina total. Olha isso, tá tudo ferrado aqui, mano. Calma, meu Deus, tá distraindo a gente. Calma, calma. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, ó. Tá sem? Tá. O que você quer, canaiara? Mano. Vamos. Onde é que ela tá indo, velho? Será que ela vai pra mata? Não sei. Ou é pra mata ou é pro salão. Digo que isso. Mas o que ela tá fazendo aqui? Não tem pra que ela vim pra cá. O que vocês acham? Mano, acho que ela vai pro salão, né, boa. Salão? Sim. Bancanado. É justamente aqui onde fez o barulho. Pra lá? É, tá. Pra cá, mas ela tá indo. Galera, é o seguinte. Ela vai se enfiar lá dentro, provavelmente. A gente vai esperar aqui um pouco bolar alguma coisa pra gente tentar pegar ela. Entendi. Ficar perto da Nayara aqui pra não fazer nada e a gente já volta. Mano. Olha isso, mostra lá. Mostra lá, mano. Oxi. Não, Nayara! Não, Nayara! Nayara, não, 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 não. Não! Me solta! Não! Mano! Pô, não, tá assim? Pô, não, tá assim? O que você fez? Mano? Nayara! Nayara! Pra aqui. Pô, não, tá assim? Que que você fez? Caraca, corre, corre, corre Mano, mano, mano Não, mano, não Cadê ela? Cadê ela? Não! Que foi? Não pode deixar minha filha lá, caramba! Não! Mano, ferrou Ai, cadê a Mayara? Vamos lá, vamos lá, vamos lá então Calma, calma, Léo Calma, calma, calma A Mayara vai vim pra cima, velho, ela vai matar a gente, mano Ela vai matar a gente, mano Nossa, mano Mano, ferrou Não, mano Não tá aqui Ah, mentira, mano Mano Mentira Daí Dá a câmera aí Mano Galera Vou terminar esse vídeo por aqui É bom Elas sumiram, vai queimando Do nada A gente vai continuar amanhã A gente vai pegar Amanda Vem amanhã no canal 6 e meia, deixa o like O canal de todo mundo tá na descrição Falou, galera